Música Neste fim de semana, a Ala 1 em Brasília realizou o evento Portões Abertos. Mais de 70 mil pessoas aproveitaram a oportunidade de acompanhar de perto um pouco do trabalho da Força Aérea Brasileira. Um domingo de muita emoção para toda a família. Teve o aeroporto para as crianças, exposição de aeronaves e equipamentos militares e já os mais corajosos puderam até saltar de bungee jumping. Mas o ponto alto da festa foi a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. A cada manobra, o público vibrava. Quando ele fez o coração, foi que eu gritei mais e amei, amei, amei mesmo, porque foi a primeira vez, né? Então, para mim, é espetáculo. O Davi adorou a festa e quando crescer quer ser igual ao pai. O que você mais gostou das manobras hoje? A queda livre. É, por quê? Porque eu fiquei com muito medo de ele ficar sem o meu pai. Ficou com medo do avião cair em cima dele, mas não cai não, né, meu filho? Não cai não. Ele é doido de avião desde pequeno. Ele sempre acompanha com o papai, né? Uhum. Desde pequeno. Para os pilotos, a emoção também é constante, principalmente ao encontrar o público. É emocionante. Toda emoção que a gente guarda para não levar para o voo, a gente sente na hora que pousa, ver esse público todo aqui, as crianças com os olhos brilhando. E é, a gente tenta levar isso de um espírito de aviação para esse pessoal que, às vezes, talvez tenha tido pouco contato e eventos como esse tem esse objetivo. A Esquadrilha da Fumaça é um dos principais cartões postais da FAB, né? Eles fazem um trabalho belíssimo. Pilotos extremamente experientes, bastante treinados, fazem um trabalho de primeira qualidade. Então, o público adora. A gente viu aqui no nosso evento, público aqui colado, alambrado, mas na parte de dentro, todo mundo parou durante a festa para ver a Esquadrilha da Fumaça. Inclusive, gente fora da base está filmando a Esquadrilha da Fumaça hoje. É sempre um show. Eles são grandes heróis mesmo da Processe. Fique atento ao calendário das próximas cidades a receber o Portões Abertos FAB. Música Música